O relator na CCJ da Câmara, Darcy de Matos, do PSD, deu parecer pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, um dos acusados de encomendar a morte de Marielle Franco. Mas outros parlamentares pediram vista e adiaram a votação na comissão. A repórter Sabrina Pires tem os detalhes e fala com a gente agora ao vivo. Sabrina, boa noite. Oi, Laerte. Boa noite a você, boa noite a todos. É o seguinte, a Câmara precisa confirmar essa decisão do Supremo Tribunal Federal para manter o acusado, o deputado Chiquinho Brazão, preso. Ele, que era do União Brasil até domingo, depois da operação da Polícia Federal no domingo, foi expulso do partido. Essa discussão começou hoje, então, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O relator pediu que Chiquinho Brazão siga preso. Mas, então, três deputados pediram vistas, ou seja, mais tempo para analisar o relatório. São eles Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, e o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Então, com isso, são mais duas sessões que são correspondentes às sessões no plenário, para que eles entreguem, então, uma decisão da CCJ. E aí, sim, o plenário vota se Chiquinho Brazão segue ou não preso. Só que a Polícia Federal, então, permanece com o deputado preso na penitenciária de Brasília. Agora, ele é um dos acusados, então, de ser mandante da morte de Marielle Franco, do assassinato dela e do motorista dela, Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018. Na sessão de hoje, em que os deputados pediram vista, o deputado Chiquinho Brazão pode falar aos colegas, por videoconferência mesmo da prisão, e disse que tinha uma boa relação com a vereadora do PSOL, Marielle Franco. Vamos ouvir. Simples discordância, de pontos de vista, onde eu estava aprovando ali, lutando para aprovar, o projeto de lei que regulamentava, num período de um ano, entre os condomínios irregulares, para que pudesse a cidade do Rio de Janeiro ter mais organização. Você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca, de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai seguir o regimento, e que vai aguardar a decisão mesmo, com esse tempo a mais, essas duas sessões a mais, para então decidir e colocar na pauta do plenário, para que todos os deputados votem se Chiquinho Brazão segue ou não preso. Aliás, ele prevê que isso aconteça só no dia 9 ou 10 de abril, porque essa semana tem feriado, tem Páscoa, na semana que vem tem uma janela, questão eleitoral, uma janela partidária, então também não deve ter sessão em Brasília, então só na outra semana essa decisão. E hoje, em uma sessão solene, houve homenagens a Marielle Franco e Anderson Gomes, com música, também com discursos em plenário, e essa homenagem já estava marcada antes mesmo da operação da Polícia Federal, no domingo, que prendeu então não só o deputado Chiquinho Brazão, mas o irmão dele, Domingos Brazão, e também o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Voltamos ao estúdio.